Jogam fora do país, belo lançamento para o Sterling, olha a saída do Raul Dorson, a dividida foi para o chão, a bola vai para fora, Harry Kane pediu e o árbitro marca a pênalti. Marca a pênalti da Miris Comina, olha a movimentação, condição legal, Raul Dorson saiu, deu um tapa na bola, o Sterling. Veja, ele toca na bola e aí o Raul Dorson, bem no choque, não dá para evitar, acontece o choque, Paulo César. É claro que não havia intenção do Raul Dorson, mas na saída ele deixa a perna e o Sterling, um grande lançamento do Sterling, consegue a Inglaterra um pênalti logo no começo do jogo, que se convertido vai dar mais tranquilidade à equipe inglesa, quem vai bater é o Wayne Rooney. O maior artimeiro da história da Inglaterra com 52 gols, Wayne Rooney. Pode colocar a Inglaterra na frente logo no início da partida. Aí o Rooney, correu para a bola, pé direito, gol! Wayne Rooney, cobrando o pênalti para a Inglaterra. Pé direito, chute seco no canto direito do goleiro Raul Dorson. Wayne Rooney, o primeiro gol dele nesta UEFA Euro para a festa do torcedor inglês, no ângulo invertido. O Sterling toca na bola, o Raul Dorson saiu e a cobrança firme, tranquila, segura no canto. A Islândia tenta colocar essa bola na área. O Unida marca Sone, o desvio de cabeça, chance! Gol da Islândia! Ragnar Segurdisson! A partir da cobrança do lateral, o desvio que deixou livre, 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 Ragnar Segurdisson! Veja mais uma vez ali a antecipação do Arnasson. O desvio de cabeça apareceu, Ragnar, livre, livre de marcação. O Walker não acompanhou na pequena área, sem chances para o John Hart. Olha, surpreendente, Islândia já empatando o jogo, hein, Nils? Não pensem que esse gol saiu por acaso. Essa jogada que, evidentemente, pela sua execução, fica claro, é treinada. Gol de Monson, tenta o passe para o meio. Aí, aproximação da Islândia. Sigurdisson! Gol da Islândia! Com valha de John Hart. Mas só chega o gol quem arrisca. Sigurdisson! Dominou, teve espaço, deixaram ele bater, ele arriscou. Ainda tocou na bola, caiu meio que atrasado. O John Hart, olha a liberdade que a defesa da Inglaterra deu. Ficou marcando a distância. Sigurdisson buscou o campo. John Hart caiu atrasado. E a Islândia vira, a Islândia vira. A Islândia está na frente, Nils.